A Luta foi! 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 Passa a luta! A Luta foi! Ela não tá com o lado, tá com o menino da TECB, da DT TAG A Luta foi! 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 E essa, de novo, acaba batendo. Mas não, não saiu. Não é ele pronto não, cara. Mas deu pra ver. Agora, na hora que a gente se Morra que a gente se Não é ele pronto não, cara. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL